Alô galera, retornando, aula número 3, terceira série PV, pré-vestibular físiques, vamos lá, você entre os melhores, e aí na aula de número 6 do seu material didático você tem lá, equação e inequação do primeiro grau. Gente, o que vem trabalhar a equação, uma igualdade, e a inequação, a desigualdade gente, não tem que perder muito tempo não, vamos logo focar, qual é a ideia central do Enem, beleza, tranquilo? Então olhe para cá, acompanhe o seu estudo dirigido aí. Primeiro passo é o seguinte, o que representa para o palheta uma inequação? A inequação é a ideia da balança, beleza? Quando você tem dois pratos na balança, e um está para cima, outro para baixo, ou vice-versa, isso significa que não está equilibrado. Se não está equilibrado, significa que não tem o quê? Uma igualdade. Tem uma desigualdade. Aí, meu amigo, olha aí, olha aí, a desigualdade, A diferente de B, então eu tenho duas possibilidades. Ou A é maior que B, ou A é menor do que B. Mas quando eu olho para desigualdades, eu tenho maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e diferente. Tudo legal? Tranquilo? Então, nesta aula vai ser breve, é uma aula que realmente não precisa se estender, não precisa também resolver questões tradicionalistas, mas perceber como é que vai ser cobrado isto aqui dentro de uma competência, dentro de uma situação ou problema, beleza? Então olhe para cá, rapidinho. Bom, na primeira questão de vocês, do caderno, você tem isso aqui, olha, considere, gente, desigualdade, desigualdade, aqui para a gente. Isto aqui é só para treinar, não é, gente? Só para treinar, mas não é nesse modelo que o Enem vai cobrar. O Enem vai cobrar desse modelo aqui, gente. Olha aí, eu peguei essa questão, Enem, da segunda aplicação de 2016, e aí olha o que ele te dá, ele te dá um plano cartesiano, competência número 5, aí quando você tem lá aquele negócio chamado de algébrico geométrico, habilidade de número 22, beleza? Algébrico, grandezas, letras, variáveis, beleza? Geométrico, olha, olha como ele está criando uma área no plano cartesiano. Isso aqui é muito top, isso é muito legal você entender como é que eu devo estudar as inequações, porque a bronca não está nas equações. A bronca está exatamente na inequação. Por que na inequação? Porque as equações eu resolvo toda hora, seja no lucro, seja no custo, seja na receita, a bronca não está na equação, a bronca está na inequação. Então, olha como ele vai te cobrar. Você tem um plano cartesiano, você tem as variáveis, você tem uma área, aí olha o que ele faz contigo, para que os funcionários sejam orientados sobre a localização da área isolada. Área isolada. Esta área escura aqui, gente. Beleza? Área isolada. Área escura. Aí vamos logo para a pergunta. As desigualdades que devem ser utilizadas para o desenho na região isolada. Então, gente, olha o que ele quer. Ele quer uma alternativa que representa o quê? A região isolada. Aí olha como ele te dá. Inequação, 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 inequação. Está vendo? Percebe isso aí? Percebe como você começa a analisar? Beleza? Mas esse é um caso para depois. Bora primeiro aqui no nosso tradicionalismo. Beleza? Olha o que ele diz. Considere estas desigualdades. Questão número um. Exercício de aprendizagem. Questão número um. Vamos lá. Bom, a quantidade de números inteiros X que satisfaz simultaneamente as desigualdades é... Primeiro passo. Vamos lá? Primeiro passo. Vamos resolver essa primeira aqui. Olha só o que você vai fazer. Você vai fazer isso aqui. Vamos lá? Pegue isso aqui e analise. Olha aí. Como você tivesse aqui uma proporção, ó. Beleza? Então vai lá. Cinco vezes três. Quinze. Então vai ficar quinze X. Menor ou igual. Esse cara aqui está dividindo passa para cá o quê? Multiplicando. Só não esqueça que você tem dois termos. Então aqui vai te dar. quatorze X mais quem? Mais dez. Pronto. Você saiu de uma proporção envolvendo inequação. Beleza? E agora só está na inequação do primeiro grau. Beleza? Como é que eu resolvo, palheta? Da mesma maneira que você resolve o quê? Uma equação. Com uma única observação. Beleza? Quando você chegar numa situação... Preste bem atenção. Quando você chegar numa situação... Que você tiver isso aqui, ó. Menos X. Maior ou igual a A. Um exemplo. E aí você quer encontrar o valor de X. Você vai pegar esse cara aqui e multiplicar por menos 1. Quando você multiplicar por menos 1, troca todo mundo. Troca o sinal de todo mundo. Então, isto aqui vai ficar X. Menos com menos dá mais. Maior se torna o quê? Menor ou igual. E esse A que está positivo, quando multiplicar vai virar o quê? Pronto. É só isso que muda. Então, você resolve tudo bonitinho e fica de olho no X. Se o X apresentar algo negativo, cuidado. Multiplica, troca o sinal de todo mundo. Troca o sinal de todo mundo até o sinal da desigualdade. Fechou? Então, vamos ver aqui. Jogando esse carinha para cá. Vai ficar quanto? 15X menos 14X menor ou igual a 10. Beleza. Quando eu fizer 15, tiro 14, sobra X. Menor ou igual a 10. Perceba uma coisinha. Perceba uma coisinha. O X, ele é positivo. Se ele é positivo, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Então, pronto. Eu quero todos os números, beleza? inteiros menores, menores ou iguais a 10. Beleza? Beleza? Ok. Essa é a tua primeira. Vamos para cá, para a tua segunda. Vamos para cá. Bora resolver aqui a tua segunda inequação. Vamos lá? Menos X mais 6. Esse carinha está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Menor ou igual a 4. Pronto. Ok. Tranquilo? Eu só fiz isso aqui, galerinha, ó. Dividindo, passei para lá, multiplicando. Ok. Ficou menos X. Menor ou igual a 4. Menos 6. Ok. Tranquilo? Daqui ficou menos X. Olhe lá. Menor ou igual a menos 2. Fechou? Tranquilo? Agora, percebeu que o X é negativo. Se o X é negativo, eu multiplico aqui todo mundo por quem? Menos 1. E quando eu multiplicar menos 1, troco o sinal de todo mundo até o sinal da desigualdade. Logo, eu vou ter X menos com menos dá mais. O menor se torna maior ou igual. E aqui? 2. Pronto. Fechou? Tranquilo? Então, olha o que está acontecendo. Eu vou chamar isso aqui de situação 1. E vou chamar isso aqui de situação 2. Pronto. Então, vamos lá. Situação número 1. Olha o que eu quero. Eu quero todos os inteiros menores ou iguais a 10. Então, aqui, eu pego 10. Beleza? Vamos considerar que aqui seja 10. E eu vou correr para cá, menores. Quero todos para cá. Tudo tranquilo? Ok? Situação de número 2. Situação de número 2. Eu quero todos os inteiros maiores e iguais a 2. Então, agora, eu venho para cá. Olha aí. 2. Bolinha fechada. Beleza? Não te preocupa. Esse negócio de bolinha fechada, bolinha aberta, está fora. Está tradicionalismo. Beleza? E agora, eu vou fazer o quê aqui? Eu vou fazer a interseção. Olha aí. Beleza? Então, o que acontece aqui? Aqui, eu quero saber os números que são comuns. Olha aí. Entre 1 e o 2. Então, entre 1 e o 2. 1 e o 2. Ou seja, aqui, eu tenho 2. E aqui, eu tenho 10. Beleza? Eu quero saber quantos inteiros eu tenho neste intervalo. Então, inteiros. Inteiros. Vamos lá. Quem são os inteiros? O 2 vai entrar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, representei a situação 1, representei a situação 2, fiz a interseção e agora eu quero todos os inteiros entre 2 e 10. E aí, eu começo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Onde é a observação aí nessa questão? Observação é que o 2 entra na solução e o 10 também entra na solução. Por quê? Porque eu tenho igualdade. Beleza? E agora, a dica final dessa questão. O aluno iria marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 números inteiros. Inteiros. 9. Bom, tem aluno que iria marcar 8, porque ele ia fazer assim, posição final menos posição o quê? Inicial. Ora, quando você faz posição final menos o inicial, vai te dar 8. E quando você coloca 8, você vai lá nas alternativas, tem o número 8. Tome cuidado. O 2, ele faz parte. Então, o que você faz? Posição final menos o inicial, dá 8. 8, agora volta com 2. 8 mais 1, 9. Fechou? Esse tipo de modelo aqui é um modelo que o Enem não vai cobrar. É um modelo tradicionalista. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Eu estou resolvendo aí para vocês, porque pode acontecer de um aluno fazer uma faculdade fora. Beleza? Um vestibular tradicionalista. E aí ele ainda traz esse tipo de questões. Por lá. Beleza? Tranquilo? Bom, mas a dica é outra agora. Agora a dica vai ser Enem. Vamos lá, galera. Mais uma questão aqui para vocês. Essa questão é do Enem. E aí tu vai verificar agora. Tu vai sair daquele tradicionalismo, né? E tu vai trazer agora para o Enem, segundo a aplicação 2016. E agora você vai saber como é que o Enem cobra as inequações. Beleza? Olha para cá. Você tem uma região. Essa região está isolada. Esta região forma um quadrilátero. Perceba que tu tem coordenadas X, Y. Olha lá. Eixo X, eixo Y. Teu limite máximo do teu quadrilátero em relação ao X é 8. Em relação ao Y é o 9. Beleza? Tudo tranquilo? Então, esta região aqui escura é a região que ele está isolando. Legal? Tudo tranquilo? Beleza? E aí olha a brincadeira. Preste bem atenção. Ele diz o seguinte, ó. Ó. As desigualdades que devem ser utilizadas. Beleza? No desenho da região isolada. Então, está aqui, ó. Isolada. Região isolada. Então, bora logo matar. Bora excluir. Bora logo fazer o caminho mais simples. Por quê? Porque está aqui, ó. Desigualdade, ó. Desigualdade, desigualdade. Está cheio aqui. E aí tu vai logo sacar. Presta atenção. Isto aqui representa o quê? Uma determinada área. Essa área está no plano cartesiano. O plano cartesiano tem X e Y. Mata a questão agora. Pensa comigo. Qual é o máximo no Y? Nove. Está aqui, ó. Nove. Olha o que ele está dizendo. Que o máximo do Y aqui vale quanto? Oito. Está fora. Está fora. Beleza, galerinha. Tranquilo. Matou? Ele está dizendo que o máximo do Y vale quanto? Oito. E não é oito. Nove. Beleza? Está fora. É isso. É dessa maneira que você precisa saber a desigualdade. A desigualdade, ela é criada exatamente para que esse tipo de questão aqui, você consiga decodificar. Beleza? Então, é importante você olhar, porque quando você olha para cá, se você não compreender desigualdade, pronto, acabou. Tu te enrola todo. Bora para o eixo X. Qual é o máximo dele? O máximo, limite, estourando. Oito. Oito. Olha aí. Não pode ser nove. Beleza? Tranquilo? Não pode ser nove. Beleza. Já eliminei, ó. Já eliminei. Tudo tranquilo? Beleza? Ok. Bom, e agora, palheta, o que que eu vou fazer? Gente, nesse modelo de questão, tu vai fazer o seguinte. Na região interna do quadrilátero, tu escolhe uma coordenada. Tu escolhe um ponto. Porque quando você escolhe um ponto, tu está escolhendo um ponto para X e um para Y. Vamos lá? Eu vou escolher esse ponto que ele me deu bem aqui, ó. Olha aí. Ele me deu esse ponto, gente. Então, esse ponto aqui, para mim, é quatro para X. Fechou, não. E três para Y. Pronto. Acabou. Agora, eu só tenho que analisar B, C e E. Beleza? Tudo tranquilo? Eu vou pegar a letra E. Então, vamos lá. Eu vou pegar a letra E. Eu vou considerar aqui a letra E. Eu vou fazer um estudo da letra E. Beleza? Vamos lá. Vai. Primeira situação. 4Y menos 9X. Isto é menor ou igual a zero? Vamos lá? Beleza? Diga para mim, por gentileza. Rapidinho. Quem é o Y? O Y vale três. Aí você só vai substituir. E quem é o X? O X vale quatro. Então, você percebe uma coisinha, que 4 vezes 3 vai te dar 12, menos 9 vezes 4 vai dar 36. Então, você percebe que esse resultado aqui vai ser o resultado negativo? E resultado negativo, valores negativos menores que zero. Tudo tranquilo? Beleza? Ok. Aquela inequação está correta. Então, esta aqui está correta. Só que você vai ter que analisar outra. Quem é a minha outra? Agora, 8Y menos 3X. Ele está dizendo que isso aqui é maior ou igual a zero. Ora, pensa. Maior ou igual a zero? Maior ou igual a zero significa o quê? Valores positivos. Então, a resposta desse bloco aqui tem que ser um valor positivo. Para satisfazer o quê? A tua inequação. A tua sentença. Beleza? Tudo tranquilo? Então, agora, de novo, quem é o teu Y? Teu Y é 3. Quem é o teu X? Teu X é 4. Portanto, 8 vezes 3 vai dar 24, menos 3 vezes 4 vai dar 12. Quando você pega o maior e o menor, o resultado vai ser um número positivo. Está certo? Está tudo ok? Beleza? Ok. Então, esse carinha aqui, esse carinha aqui é verdadeiro. Esse cara aqui também, para mim, é verdadeiro. Ok? Ok. Meu limite máximo do Y vale 9. E o meu limite máximo do X vale 8. Não perca tempo. Alternativa, letra o quê? Letra E. Então, perceba que você precisa saber mexer com as inequações. Não é fazer conta desesperada, gente. Está certo? Mas como é que vem? Está aqui. Estou te mostrando. Lembra aquela primeira questão? Meu Deus do céu. Não tem condições. Beleza? Uma matemática tradicionalista, Deus o livre. Há 20, 25 anos atrás, reinava. Agora não. Olha como é que você tem que discutir a tua inequação. Aí você vai dizer assim, mas Paleta, espera aí, Paleta. E se não fosse a letra E? Meu filho, testa B. Ah, Paleta, se não for a B, eu tenho que testar C? Eu falei, para. Pode parar. É ela automaticamente, né? Beleza? Nesse caso, não. Nesse caso, eu já fui direto. E fui analisar a letra E. E aí, ao analisar a letra E, ele diz o seguinte. Que esse cara aqui tem que dar um valor negativo. E deu, ó. E deu, porque quando eu fizer essa continha aqui, vai dar um valor negativo. E esse cara aqui vai dar um valor positivo. E deu. Maior e menor. Vai dar um valor positivo. Beleza? Então, você percebe que o modelo, né? O modelo contextualizado, o modelo diferenciado do Enem, vai exatamente contemplar a inequação. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Vou te mostrar mais uma aqui. Vamos lá, galerinha. Mais uma questão. E essa questão está no seu material didático. Tá bom, galerinha? Beleza? Então, está lá, praticando o Enem. E essa questão aqui é muito top. Sabe por quê? Porque agora eu vou trabalhar a inequação, a ideia de inequação, através de um texto que envolve lucro. Então, vamos ler a questão? Vamos lá. Um comerciante comprou um lote de um produto A, por mil reais. Comprou. Então, o dinheiro saiu do bolso dele. Beleza? Saiu. E quando o dinheiro sai, isso aqui já é custo. Isso aqui é o custo para quem? Para o produto A. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o produto A e aqui eu tenho o produto B. Beleza? Então, eu já tenho um custo aqui, ó. Um custo do produto A. Que é de quanto? De mil reais. Beleza? E o outro de um produto B. De três mil reais. Então, custo do produto B. Três mil reais. Legal, tudo tranquilo. E planeja vendê-los durante um certo período de tempo. Em kits contendo um item de cada produto. Descartando o que não for vendido ao final do período A. Então, quer dizer o seguinte, gente. Ele já está dando a ideia aí que o preço vendido aqui já vai ser a tua receita direto. Vai ser a receita direto. Aqui, ó. Receita do A e a receita do B. Beleza? Cada kit é vendido ao preço de vinte e cinco reais. Correspondendo dez do produto A para o dez do produto A. Beleza? Então, aqui você vai ter uma pequena receita de dez. E aqui a receita de B. De quanto? De quinze. Beleza? A ideia de receita e de custo. Beleza? Tendo em vista essas condições, o número mínimo de kits que o comerciante precisa vender para que um lucro obtido com o produto B seja maior que o produto A. Então, gente, olha o que você pode fazer. Se você não quiser colocar a igualdade, aí você vai montar a desigualdade. Porém, esse cara aqui, quando ele diz o mínimo, ele te dá a ideia de desigualdade. Mas isso não quer dizer que você é obrigado a colocar a desigualdade. Você pode colocar uma igualdade. Beleza? Isso aí vai escolha de cada um. Mas, olhando aqui, eu posso dizer que o lucro de B é maior que o lucro de A. Então, o lucro de B é maior do que o lucro de A. Beleza? Ok? Ora, o que é lucro? Receita menos custo. Beleza? Quem é a tua receita? Vamos lá. Do B? Quinze. Quantos kits? X. Beleza? Aí, menos três mil. Não esqueça disso. Ok? Não esqueça de trocar o sinal, porque eu estou dentro do lucro. Ok? Isso aqui é custo. Ele está transladando para cima. Quando ele joga para o lucro, ele tem que transladar para baixo. Beleza? E isto aqui é maior que o lucro de A. Procura agora o A. O A para mim vale dez cada kit. Eu não sei quantos kits. Vou chamar de X. E agora, menos mil. Beleza? Tudo tranquilo? E agora você vai resolver. Normal. Então vai ficar 15X menos 10X maior que menos mil, mais três mil. Tudo bem, galerinha? Tudo tranquilo. Quando você fizer isso, vai te dar 5X maior do que dois mil. Isso quer dizer que o teu X é maior que dois mil, dividido por cinco. Dá aqui o teu X, tem que ser maior que quatrocentos o quê? Kits, não é isso que ele fala? Beleza, ó. Kits. Kits maior que quatrocentos Kits. Maior. Gente, se aquele X, se aquele X for quatrocentos, exatamente igual a quatrocentos, tanto faz um ou outro. Vai te dar a mesma margem. Beleza? Sabe por quê? Porque aí ele está encontrando o ponto de equilíbrio, gente. Beleza? Esse cara aqui, ó. Esse quatrocentos aqui, ele é o ponto de equilíbrio. Então, tanto faz um ou outro quatrocentos, o valor é o mesmo. Agora, para que o lucro do produto B, para mim, seja maior do que o A, aí eu preciso ter aqui, gente. Eu não preciso ter mais quatrocentos. Eu preciso ter quatrocentos e um. Então, a resposta, quatrocentos e um quê? Kits. Beleza? Tranquilo? Então, você percebeu que a ideia de inequação tradicionalista é uma coisa, e a inequação para o modelo ENEM é outra. Tá beleza? O que é mais importante é você estar dentro da matriz de referência. Beleza? A gente se preocupa muito aqui no Físics, para que a gente possa dar exatamente a matriz de referência e abrir a tua mente para que você, no dia do ENEM, no dia da prova, você não pegue aquele grande susto, que é normal de muita gente em Belém. Por quê? Porque vive naquele tradicionalismo. Então, estudamos inequações, fechamos a aula de número seis, peço para vocês, foque no seu estudo, pegue o seu material didático, pegue o seu caderno ENEM, direciona o que você vai todos os dias, nesse momento, que não é um momento de quê? De férias, a gente só está separado temporariamente, daqui a pouco tudo passa, tudo vai voltar à normalidade. Beleza? Mas, fica aí a mensagem para vocês de uma aula de equação e inequação do primeiro grau. A gente se vê em uma outra oportunidade. Um grande abraço.